Eu não sei se dá pra contar Como foi realmente algo assim Quem pode explicar com palavras somente Lembro bem o lugar Eu entrei sem pensar E depois daquela canção Logo alguém começou a falar De um grande amor Quando Jesus tocou em mim Eu provei um novo sentimento Nunca senti amor assim Não vou esquecer De momentos a mais Porque foi bom demais Eu jamais ouvi sobre Deus Coisas tão incoerentes Eu só sei Foi assim com uma invasão De alegria em meu coração Onda de amor Quando Jesus tocou em mim Eu provei um novo sentimento Nunca sentimento Nunca senti amor assim Agora sim Eu não vou esquecer Este momento Jamais, porque foi bom Quando Jesus tocou em mim Eu provei um novo sentimento Nunca senti, agora sim Eu vou esquecer este momento Jamais, porque foi bom demais Demais